CNH Digital No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Carteira Nacional de Habilitação que agora é digital Você já pensou em levar a sua carteira de habilitação no seu celular? Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje Já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações para receber mais vídeos como este aqui Bom pessoal, sem mais enrolação aí Se você é um dos brasileiros e que já está com a versão mais recente da Carteira Nacional de Habilitação que é aquela que tem o QR Code que é esse tipo de código que aparece aí no seu vídeo você já pode tirar a sua carteira digital Para isso você precisa ter o QR Code impresso no verso e se você tiver você poderá gerar gratuitamente a versão digital do seu documento aí para poder usar no seu tablet ou no celular E o mais bacana é que agora você não precisa ir até o Detran você consegue fazer isso aí tudo online Vale dizer pessoal, vale lembrar que você tem que ter a carteira de habilitação do modelo novo e também você precisa baixar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito seja para o seu Android ou para o seu iOS no iPhone depois é só fazer os cadastros aí e confirmar é muito fácil e é tranquilo Agora, se você tem uma carteira daquelas antiga ainda e você quer uma CNH digital infelizmente você tem que pedir a emissão de uma segunda via da sua carteira já com o QR Code impresso e uma vez com o QR Code na mão você consegue ter a sua carteira de habilitação aí digital no celular mas vale muito a pena pessoal assim você não precisa carregar o documento de papel e consegue levar tudo aí no seu celular está ficando legal mesmo agora as coisas você consegue ter a carteira de habilitação no celular consegue também pagar as contas pelo celular enfim, nem precisa mais levar cartão nem CNH no bolso só leva o celular e está tudo certo E você, o que achou deste novo documento digital? O que você achou da CNH digital? Por favor, deixe aqui nos comentários a sua opinião e não deixe de se inscrever aqui no canal todas as novidades são postadas aqui para você em primeira mão Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros E aí 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 E aí